Olá, me chamo Nabila e sou da Alimentos de Assônia, faço parte do time de marketing. Junto com a mão do LED, a gente trouxe para o nosso estande na Naturaltech o painel de LED. Era uma experiência que a gente já queria trazer nos outros estantes, onde a gente consegue visualizar bem melhor os nossos vídeos, os nossos materiais gratos. O painel de LED traz uma experiência diferente para o consumidor. Chama a atenção, ele dá destaque para o estande e por isso a gente quis trazer para este ano o painel de LED.